Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E olha só, oficialmente o primeiro banco aqui no Brasil começou a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, mas agora é oficial e é direta a coisa, não é através de um ETF, não é através de uma parceria com uma corretora nacional ou internacional, que na verdade você não está negociando com o banco, você está negociando com a corretora, é uma outra parada. Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixa um like e também um comentário a respeito do que você achou desse assunto, bora lá. O banco de investimento BTG Pactual, então lançou uma plataforma de compra e venda direta de criptomoedas. Essa plataforma foi batizada de Mint e é uma ferramenta que já está online, mas por enquanto, pelo menos até o período da gravação desse vídeo, está recebendo apenas cadastros e não dá para você fazer efetivamente a operação. Então a Mint se define aí como uma plataforma simples e intuitiva, né, e a minha área, como vocês sabem, é de criação e produção publicitária, eu sei que essas palavras são muito boas para atrair pessoas, né, simples, intuitiva, e melhor ainda, tem a tríade, né, daquilo que atrai o consumidor, simples, fácil e rápido. Mas vamos lá ao depoimento oficial aí, abre aspas. Acreditamos que o sistema financeiro irá passar por uma grande revolução digital nos próximos anos? Você pode fazer parte dessa mudança de forma segura. Compre criptoativos com a chancela do BTG Pactual. Bom, e o André Portilho, ou Portilho, enfim, não sei qual que é a pronúncia, que é sócio do banco, ele afirmou em um comunicado que, de primeiro momento, vai ser possível operar Bitcoin e Ethereum, né, já é um bom começo, já é um grande começo, interessante. Mas o executivo também afirmou que, aos poucos, eles pretendem ir aumentando o número de criptomoedas, padrão, normal, excelente ideia. E, Marcos, então, poxa vida, agora um banco vai começar a trabalhar com criptomoedas? Olha que porcaria. Não, é muito bom, pessoal. Eu penso que concorrência sempre é saudável, eu penso que concorrência é muito positivo pro mercado. Quanto mais empresa estiver trabalhando com criptomoedas, melhor pra gente. Daí a gente vai trabalhar com a que tiver o melhor atendimento, ou as menores taxas, e, aos poucos, cada corretora vai ficando boa em um aspecto. Abre aspas aí pro depoimento do André Portilho, então. Nesse primeiro momento, teremos os dois principais ativos do mercado, mas vamos incluir outras criptomoedas para negociação ao longo do tempo. Teremos uma plataforma completa, com ativos baseados em blockchain. Além disso, a mente trará conteúdo com o objetivo de educar e informar os clientes sobre essa nova tecnologia. Legal eles trabalharem aí com educação. Eles vão conseguir, com isso também, atrair mais clientes para o banco, que vai ser uma galera aí que inicialmente não vai encontrar um produto direto relacionado a criptoativos no Santander, no Bradesco, no Itaú, enfim, no contexto geral. Embora tenha aí um trabalho indireto com criptomoedas, mas diretamente não tem. Então, como eles estão começando primeiro, eles vão chupacabriar aí um pouco dos clientes das outras, dos outros bancos. E você, o que achou a respeito dessa ideia? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações e deixe um like. Até mais.